MÚSICA MÚSICA Algo, 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 algo Tava na telinha de Be Right Back, né? Pelo menos ela ficou no Be Right Back, voltou Deu algum piripaque aqui, cara, nunca tinha acontecido Desde o início da live nunca tinha acontecido aqui Deu um... piscou a internet Ela caiu e voltou Muita que tinha acontecido A tecnologia estoniana Foi, foi e voltou Estamos de volta, hein? É, pois é, tentaram, tentaram derrubar Estão tentando derrubar o Mónio Muita gente na live, é Total Deixa eu só atualizar os stats aqui Que deu 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 um negócio zoado Aqui em geral, assim Peraí, só um segundo, galera E aí que eu tô voltando, tá? Foi estranho Porque pra mim Pra vocês terem ideia A live nem parou Não caiu a conexão com a Twitch Ela ficou como se estivesse Mandando a live E aí eu vi que caiu o chat Aí caiu o chat Aí a Miriam tinha rebootado o computador dela Fui ver cadê chat Cadê comunicação, tudo Mas voltou, voltou Bom Estamos de volta Vamos continuar Então eu tava falando aqui de DeFi Nossa, cara Eu nem sei onde que Nem sei onde vocês perderam Nem sei a hora que caiu Onde que tava a história Mas Eu tava falando de DeFi Tava falando sobre o nível de centralização Fiz um paralelo com os tokens Com tokens Do próprio ABC e tal Nossa, caiu E que, mano Quebrou Foi tudo Quebrou Foi é tudo Vamos ver se volta Peraí, peraí Que Voltemos 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 Aqui minha tela voltou também Tinha dormido a tela Ah, deu Meu O que que aconteceu, né? Deve ter sido um raio solar Tá bom Como eu não sei onde eu tinha parado Quando caiu Onde tava Vamos passar pro próximo tópico Porque eu acho que já tá claro Pra todo mundo Que, meu DeFi Tem uma chance De ser extremamente centralizado Mesmo com token de governança Eu tava falando do Unstoppable Domains Falei de Dos tokens do ENS E tal Mas eu não sei se vocês pegaram essa parte Porque eu falei um montão aqui Foi Shiva Foi Shiva Foi Shiva que tropeçou na tomada Cara, se Shiva Tivesse por aqui Velho Que ele Shiva é o deus da destruição, né? Ele não ia só tropeçar na tomada, não Shiva ia explodir a tomada Shiva Shiva Mano Se fosse Shivão Aqui, velho Ele ia Explodir a tomada Explodir o bairro Explodir tudo aqui Né? A janela quebra Aparece a PF Pode ser, né? Ah, foi Shiva Não foi Shiva Ah tá Foi Shiva Foi Shiva Ah, o Shiva Ah, se fosse Se tivesse um Shiva Talvez ele fosse chamar a Shiva agora Já tem uma meta Pronto A gente já vai Um dia a gente vai ter uma capivara Que chama a Jorge E aí a gente vai ter o O Shiva Que chama a Shiva Né? Já vai ter o O Jorge E aí E o Shiva Pois é Ô, cara Capivara, cara Tem bicho mais legal que a capivara? Meu sonho Meu sonho Bora votar o mascote do bloco, ué Vai ser um Shiva Ou vai ser a capivara, cara Eu curto capivara Eu voto capivara Eu voto no Jorge, cara Eu voto no Jorge Eu voto no Jorge É, ô Peter O Peter tá falando Eu tô preocupado com a tensão entre Rússia e Ucrânia É, tá feia a coisa mesmo Pra valer assim Tá Tá feia mesmo É aqui do lado A distância Aqui é como daqui em Minas Gerais Na boa Assim A distância é como daqui em Minas Gerais O bicho tá pegando mesmo Pra valer E é do lado É pertinho É como São Paulo Daqui em Minas Gerais Não, né? Não daqui em Minas Gerais São Paulo-Minas São Paulo-Minas Continuando, então OpenSea Cara, OpenSea Por falar em matar do coração A OpenSea veio com uma notícia Que a galera tá bem chateada, viu? Real Com a OpenSea A OpenSea anunciou um IPO Cara, a comunidade do OpenSea Ficou muito pá Com a OpenSea Porque os caras estavam crentes Que a OpenSea ia trazer Token Que os caras iam fazer Como a galera do mundo cripto faz Token E aí Os diretores da OpenSea Deram uma entrevista Falando assim Se engana Quem acha que a gente não vai fazer IPO? Andou na lata Cara Que badaras Os caras Imagina ser uma das maiores E mais É com mais Mais bem sucedidas Plataformas de NFT Escolher um IPO Ao invés de Emitir um token Né? O cara mandou NGMI É tipo Não tem a menor chance De eles lançarem o token Pois é Cara Ele também achou que seria token Né? Cara Uma galera Tava esperando A OpenSea um dia Lançar tokens Só que o que aconteceu É que eles receberam Muito dinheiro Mas muito dinheiro De plataforma De fundos de investimentos tradicionais Levantaram muitos rios de dinheiros Investidor tradicional Que é IPO Investidor tradicional Que é IPO Investidor tradicional Não quer saber de token Agora a chance Mais os NFTs podem migrar Para um concorrente Certo? Podem André Tem sombra de dúvidas Pode Mas A OpenSea É o principal marketplace Que existe no mercado hoje É o maior de todos Com mais funcionalidades Conectado a mais redes O NFT É um smart contract No blockchain O papel do marketplace É só listar O O smart contract Os tokens Daquele smart contract E permitir A compra e venda Porque o smart contract Você pode listar No OpenSea Você pode listar Na Harible Você pode listar Na Mintable Você pode ter uma porrada De plataforma hoje Onde você pode listar O seu smart contract Então o NFT em si O fato dele estar Em blockchain Ele é meio que Independente da plataforma Mas a questão É que a OpenSea É a mais antiga É a mais tradicional É a maior de todas Era a super queridinha Porque ela foi construída Como open source O que? Traz a discussão? Não olhei recentemente Antigamente Grande parte dela Era open source Quando começou a ON Desse ano Que eu entrei na OpenSea Estava vendo Com uns projetos Uma boa parte Da OpenSea Já não era mais open source Já tinha várias camadas De software De desenvolvimento Fechado E Tem um monte De biblioteca aberta Tem um monte Um monte Um monte Mas os caras Já estão trabalhando Em uma Em áreas mais fechadas Do OpenSea Por quê? É competitividade De empresa fechada É a OpenSea Que foi E recebeu fundos Recebeu grants Para desenvolver Uma plataforma De NFT Aberta Open source E tudo Hoje ela já tem Partes mais fechadas E indo para um IPO Dificilmente Ela vai continuar Open source Com o resto Que tem Concorda? Qual a chance De isso acontecer? Se token Já não vai ter Para continuar O desenvolvimento De Welcome Web Aberta Eu acho Que vai ser Assim Imigrar Você sempre pode Imigrar O smart contract É seu Isso é para ganhar Mais dinheiro E mais público Porque os caras Estão Estão Levantando Recurso Com fundo Tradicional Que dá Mais exposição A esses caras Você tem mais Acesso ao mercado Tradicional Quando você vai Para o fundo Tradicional E aí A galera De dentro Do mundo Cripto Fica 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 Então Open C Open C Para os Nossos Planos Né De participar De um Um Airdrop Um Token Sale Da Open C Deu Água Deu Água Né F F F Airdrop Da Open C Aí Por outro Lado É uma Plataforma Que vai Se profissionalizar A gente Tem visto E aí Isso é uma Realidade Isso é uma Realidade Qual O nível De Profissionalismo Que vocês Vêm Num Vou Fazer uma Comparação Direta Vou fazer uma Comparação Direta Vou falar em nível De profissionalismo E só Tá Desconsidera o resto Dos parâmetros Porque aí não dá mais Para comparar um Com o outro Vamos falar De DeFi E vamos falar De uma Fintech A Fintech Ela vai receber Dinheiro De um fundo Tradicional E vai ter Uns caras Que vão ficar Na cabeça Da Fintech E vão colocar E por causa De ficar na cabeça Da Fintech A Fintech Vai fechar Contratos Com grandes Empresas Que vão Também Ficar na cabeça Da Fintech Pela entrega De produto Com qualidade Certo? Quando o cara Desenvolve Ou o Web3 Só E recebeu Um fund Um grant Por token Parece A impressão A impressão Que a gente Tem É que O compromisso Em matéria De qualidade Desses produtos Fica bastante Prejudicado O compromisso Dos caras Parece ser Outro Talvez Pela carga De responsabilidade Nas costas Talvez Por não ter Alguém enchendo O saco Ligando pra você O tempo todo Falando Cadê? Onde está? Por que não está vendendo? Quero número Quero número Quero número Não sei Não sei dizer Mas se você Parar pra fazer Uma Comparação Fria Entre As entregas Feitas No universo De DeFi E as entregas Feitas Por um DeFi Desculpa Uma fintech Tradicional Tô falando Pra deixar Todo o restante De lado Cara Centralização Deixa tudo isso De lado Tô falando Só em qualidade De entrega Porque o DeFi Tem até mais dinheiro Você fala assim É mas não é o dinheiro Não é o dinheiro Definitivamente Não é o dinheiro Porque Cara Essa galera Do universo Do DeFi Faz de dinheiro Levantando dinheiro Em cima de dinheiro Com quem tem dinheiro Lá dentro É muita grana Né? Então assim Não é falta de dinheiro DeFi até tem mais dinheiro Se bobear Do que o Do que o As fintechs tradicionais Mas e aí Por que Que a qualidade Não é a mesma Então tal Existe uma Possibilidade Existe uma Possibilidade Da OpenSea Começar a entregar Melhor produto Porque Convenhamos A OpenSea Tem um produto Tradicional Web3 Cara Oh Quantas falhas Quanto problema Aragon Quantos problemas A gente não passa Com a plataforma Porque não tem compromisso O cara faz E ele vai virar Para você E falar Se você não está feliz Usa outro Né? Agora Você não fala isso Para um cliente Pagante De uma empresa Tradicional Você não fala Você não vira Para o seu cliente E fala Ah cara Não está feliz Vai para outro Se vira Né? André Mas eu acho Que teria muito mais Valor um token Nas exchanges De cripto Que acessam Globalmente Investidores Do que Um IPO Nos Estados Unidos André Eu concordo Contigo Eu concordo Contigo A gente Que está dentro Do universo Cripto A gente percebe Esse valor Mas tem um Probleminha aí Para esse token Poder ser acessado Por um investidor Tradicional Ele não vai acessar Um token Criptomoeda Investidor Vai comprar Alguma coisa No mercado Tradicional E se Esse token Que muito Provavelmente Seria um Security A gente sabe Se é um token De governança Provavelmente Vai ser um Security Como que você Emite um Security Que vai ser Listado Numa exchange Não regulada Não pode Aí não Passa E aí Trava tudo Então Essas empresas Que estão Que lançam Token Dificilmente Elas vão se virar Para o mercado Tradicional Elas vão ficar Presas Eternamente Ao mercado Web3 Porque não volta Você não vai Poder listar Se o seu token Tiver uma carinha De um Security Que é o que os caras Fazem Token de governança É tudo Security Vai vir A CVM Vai vir A SC Vai dar Na cabeça E não vai Não vai passar Então tem Essa questão Agora Se pudesse Todo mundo Emitir token Ir direto Para o mercado Secundário E pôr Numa Binance Da vida Eu queria Eu queria Fazer isso Queria muito Fazer isso Abria Agora Mas aí Como que eu tenho Que fazer Não dá Para fazer Teria que listar Ele só Numa plataforma De security E aí Você fica Limitado Para listar Na plataforma De security Se é considerado Um security E você está Fazendo uma oferta Pública Aí vai ter que Seguir Toda aquele A cartilha Da oferta Pública E aí vai Dinheiro Nossa Aí vai Muito Dinheiro Aí ferrou Continuando Aqui em notícias De mercado Estava até Um sonzinho Mais tchananã Agora De fundo Olha só Bitmart Bitmart A Tether Imprimiu Um bilhão De tokens Que por coincidência Foi quando Por coincidência Foi só coincidência Foi quando O bitcoin Atingiu o fundo Foi só coincidência E depois O bitcoin Começou a subir Também é pura Coincidência Galera Não quero Fazer mal juízo Da Tether De maneira alguma Não vamos fazer mal juízo Da Tether É só mais uma coincidência É que por acaso Por acaso Aconteceu de novo Mas os caras Não tem culpa De chegar Quando o bitcoin Bater o fundo Os caras Imprimiram Lá Um bi De moeda E o bitcoin Começa A revitalizar Né Coincidências De mercado E aí Por uma outra Coincidência A bitmart Que se dizia Uma das DeFi Mais seguras De todo o espaço De todo o espaço Cibernético E de todos os Metaversos E multiversos Foi hackeada Em cem Em cem milhão De doletas De dols Cem mils dols Cem milhões de dols Aí Eles soltaram A primeira nota Dizendo que Em resposta Ao incidente Fizeram os primeiros Cheques de segurança Identificaram os assets Que teve o problema Né E aí ele falou assim Ah E o problema da segurança Do DeFi Foi causado Por uma chave privada De duas hot wallets E foi roubada Foi comprometida E aí E aí Né Merece Merece Pô O cara tava falando agora A gente tava falando De centralização De DeFi De centralização De DeFi Como que o DeFi Cara Tem a chave privada Comprometida Cara Como que os caras Tem a chave privada Comprometida De duas 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 Hardware Duas hot wallets Levaram tudo Onde pode ler E aprender mais Sobre o wallet Multisig Eu acho que Bom Basicamente Johnny A wallet Multisig A gente sabe Que é uma wallet Assinada por Múltiplas partes Né Na nossa Dao A nossa Dao Tem uma wallet Multisig Que é assinada Não é por Número de assinaturas Mas por Porcentagem De assinaturas Que a prova Tem que ter 50% De assinaturas Dizendo que sim E participantes Tem que ter Mais de 10% De todas De todas as Assinaturas De todas as Wallets listadas Na DAO Mas esses caras Não Eles tinham A wallet Deles Diz que tinha Só 7 Assinaturas E não roubaram 100 milhões Roubaram 200 milhões Então assim Para criar Uma Multisig Todos Todos os Blockchains Todas as Criptomoedas Permitem a Criação de Multisig Todas No Ethereum Você pode ter Uma E outras Plataformas Programáveis Você tem Uma Multisig Programável Né Não Não é A Polygon É o Blockchain No Blockchain Da Polygon Você Constrói Os Smart Contracts Que vão Gerir As Chaves Tá Então Por exemplo No nosso Caso A gente Usa Polygon Tá na Testnet A nossa DAO Tá na Testnet Da Polygon Na Mumbay E na Programação Dessa Multisig Nossa Ela Diz que Pra Pra validar A saída De fundos Tem que ter Mais de 10% De todas As wallets Participando E Mais de 50% Dessas Que participaram Votando Sim Senão Os fundos Não se movem Senão O voto Não é Aprovado Essa é a Multisig Correta De uma DAO É a Comunidade Que gerencia Agora Agora os caras Tem as Hot Wallets Foram Mais de 20 tokens Cara Mais de 20 tokens Tudo baseado Em IRC20 Levaram 200 milhões Em token E aí Tem todo o roteiro Do que os caras Fizeram Aqui Tá na tela De vocês Tá Inclusive Tô colocando O QR Code Pra vocês Também Na tela Então saiu Da BitMart Tinham Duas wallets Que foram Hackeadas Uma wallet No Ethereum E uma wallet Na Binance Eles pegaram Os recursos Imediatamente Converteram Na Oneinch Que é um DeFi Venderam Todas essas Tocahadas Que eles pegaram Pegaram todas As tocahadas Que eles pegaram E transformaram Tudo em Ether Imediatamente Os caras Pegaram Os Ether E foram Pra Tornado Cash Que a gente Já viu Tornado Cash Aqui na live Tornado Cash É um mixer De criptomoedas Baseado Em Smart Contract No Ethereum O que os caras Fizeram então Conseguiram acesso A chaves privadas De duas wallets Do DeFi Das finanças Decentralizadas Por acaso Tinha uma chave Privada Que controlava Cara Quantos Hacks A gente já Viu aqui Que a gente Vem falando Vem estudando Pegaram os fundos E os tokens Todos Mandaram Pra Oneinch Converteram Pra Ether Mandaram Pra Tornado Cash Os Ether E aí Passou pelo mixer Não rastreia mais E como conseguiram Acesso a essas chaves Ah Beat Burger Ah Beat Burger Isso aí Não tá No report Dos caras Eu queria ver Eu queria ver Quem foi que vazou Se os caras vão falar O nome de quem vazou Se é interno Se foi externo Se foi como Por exemplo Há um tempo atrás Teve um cara De uma exchange Que ele Toda vez que ligava Com o Um ex funcionário Isso é caso real Isso é caso real Caso real Tá Uma exchange gigante Muito grande Um funcionário Passou e viu O laptop Do cara aberto O cara não tava Na mesa Ele foi lá E instalou Um spyware Na máquina Do CEO Da empresa Juro Isso é real Isso é real Instalou um spyware Na máquina Do CEO Aí A exchange Foi hackeada E os caras Formatavam E Cara Os servidores E reinstalavam Era Era sex Era exchange Centralizada E aí Foi hackeada De novo E aí Foi hackeada De novo E os caras Entraram em desespero Eles não sabiam Mais o que fazer Porque a equipe De segurança Não parava mais Os caras Não sabiam o que fazer Quem tinha sido Hackeado Era o laptop Do CEO Com o spyware O cara pegava O CEO Manipulando As hot wallets Várias vezes O cara Viajou E começou A mandar Mensagem Falando Fui eu Vocês não vão me achar Mais Mas Foi isso Que aconteceu E o cara Fez todo Disclaimer E parte Dos fundos Eu acho Que ele até Devolveu Na época Cara É real Então assim Como você consegue Acesso a essas chaves Se você Descobre Quem manipula Essas chaves Você vai fazer O que for Necessário Para hackear Esse cara Mesmo que for Para colocar Uma pessoa Trabalhando Na empresa Para levantar Informação Através De engenharia Social Ganhar Confiança Se aproximar Para ir fazer O hack É processo Que demora Anos Cara Pode demorar Dois Três anos Para isso acontecer O cara Está recebendo O salário Delatal Mas ele sabe Qual é a meta E o que ele vai fazer Porque a Recompensa dele É muito alta Lá na frente Pode ter sido Não estou dizendo Que foi Estou dizendo Que já aconteceu No passado Casos muito Documentados Sobre esses hacks Mas Aqui não dá Para saber Os caras Não fizeram O report Ainda Né O pós-mortem Queria ver O pós-mortem Completo Estava comentando Com a Miriam Esses dias Que A gente Conhece Uns caras Que hackeavam As BBS Antigamente E aí O cara Não feliz Em hackear A BBS O cara Fazia de tudo Para que as Backdoors Entrassem No backup E aí A galera Formatava Os servidores Traziam Backup De volta E Trazia As BBS Tudo de volta Com as Backdoors Todas Cara Conheço Os caras Que faziam Isso Tudo Espírito De porco Você não Sabe Cara A partir Do momento Que o cara Pôs A backdoor Você Não Sabe Meu amigo Todos os seus backups Podem estar comprometidos Inclusive É bizarro Você tem que dar Shutdown E começar Do zero Essa Verificação Intensa Que não Dá pra saber Pode ter sido A galera Do financeiro Pode ter sido O CEO Que tinha uma cópia Da chave E o computador Dele Foi invadido A gente já comentou No Morning Crypto Que existem Extensões De Chrome Que estão lá Olhando Tudo que você Digita no seu browser E se for O wallet Ele captura Às vezes ele troca O wallet Que você está fazendo A transferência Então você vai lá Dar um copiar Colar Você copia De um lado A wallet certa Na hora que você cola A memória Do seu computador Foi comprometida E ele colou Uma outra wallet Às vezes O sistema Está capturando A senha Que você utiliza Para abrir a wallet E aí como fica Assina a transação O que que isso mostra Os caras não tinham Uma hardware wallet Funcionando de hot wallet Não tinham Né Não podia ser Uma hot wallet Smart contract Multi-assinada Através de hardware wallets O cara teria que comprometer Diversas hardware wallets Para conseguir pegar A chave privada Porque nem as donos Tem a chave privada Diretamente Está dentro Da hardware wallet Né Oh Jeff Fiz disciplina De infosec Na graduação Me sinto em águas Profundas Quando tu fala isso É Cara Putz Eu sou véio Né Eu sou cringe Bitburger Mas dá trabalho Para o cara Né Dono Nego não quer Ter trabalho É Os caras Não gostam Muito De ter trabalho Né Os caras gostam De simplificar As coisas Né Os mano Não quer saber De Por que Porque segurança É burocrática Segurança Demanda investimento Segurança Demanda trabalho Demanda processos Demanda rotina Né Principalmente rotina E Aí os cara Não quer saber Os cara Os cara Estão Fazendo Tudo Deles Lá Né É Tenso Cara Por isso Por isso Óbvio que eu vou aproveitar Aqui a deixa Já Vou aproveitar A deixa Já que eu falei Disso Né Olha só Sorteio de Ledger Nano S Para você Que é inscrito No bloco Não perca Essa oportunidade Não é inscrito No bloco Ainda Primeiro Você tem que se envergonhar De si mesmo Porque você poderia Ser inscrito Agora Né Amazon Prime E se inscreva Gratuitamente Para pegar um ticket E participar Gratuitamente Do sorteio De uma Ledger Nano S Para que você Não passe Por isso Você não Será Hackeado Nem as suas criptos Serão roubadas Se você guardá-las Numa hardware wallet Como essas que a gente Sorteia aqui No 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 Né Então Ledger Nano S Sorteio Pegue o seu Ticket Para o sorteio Será uma Ledger Nano Acontecerá na Sexta-feira Ah Ed Mas eu não sou inscrito Ainda Como que eu faço Amazon Prime Ou Se inscreve 790 inscrições Tier 1 2 E 3 Aí na Direto na Twitch Você acaba Com a Com a Propaganda Pode participar Da DAO E ainda pode Pegar ticket Aí para os Sorteios Que a gente Faz E vai ter Mais sorteios Vai ter Mais sorteio De moletom Sorteio Dos acessórios Do bloco Que são esses Acessórios Bonitaços Aqui que você Encontra Diretamente Na loja Do bloco Ó Se quiser Entrar Loja.edios.com Teremos Sorteios De mais Acessórios Maneiríssimos Inclusive Camisas de time Do Morning Cripto Tá Então É moletom Aliás Chegou o moletom Moletom europeu Lembra que eu falei Para vocês Que eu comprei Um americano E um europeu Né Já Até Estou usando O americano O americano Ele é mais solto Não é mais solto Solto Não é a palavra certa Ele é mais largo É tipo De americano E o O europeu Ele é mais reto Então Então se você Pegar Quiser Comprar Um moletom E você selecionar Da onde Tá saindo Se você selecionar Europa Ele vai vir Um moletom Mais justo Ele é reto Assim Ele não é Esse Slim fit Que chama Aí brigado TBG Slim fit Então o moletom Europeu Ele é Slim fit O moletom Americano Ele é mais Largo Ele é mais Folgadão Sabe Moletom mais Folgadão Assim É isso A diferença De um para o outro Tá A ledger Vai ser sorteada Na sexta-feira Mas não deixe Para pegar o ticket Na sexta-feira Porque eu fecho A inscrição E vai ter sorteio Aí pode ser Que perca tempo Então Deixa Paulo Varasquim Europa magro Eu agordo Eu não queria falar isso Paulo Eu não queria falar isso Porque assim Por exemplo O Fábio Oliva Ele tem que pegar O moletom Moletom americano Cara Né O europeu Não vai dar certo É mas Tudo bem Mas é a realidade Né É realidade É expose Expose Exposed Aí Né É Esse tipo de corte Slim fit Não é que é de magro É que ele é reto Eu tô zoando Aqui Tô zoando Eu entendi o TBG Slim fit Ele é reto mesmo Ele meio que segue O desenho do corpo Assim Puta Aí eu já sacanei de novo Né Porque o desenho do corpo americano É de bola Né Ah pá A Miriam falou Que pode ser Que tenha a barriguinha Barriguinha Né É Pode ser também Mas é isso Tá A diferença Já fica a dica Aí Já fica a dica Tá Se você Se você adquirir O americano Ele é um pouquinho mais Mais Largo E o europeu Ele é slim fit Slim fit Né Slim fit Mas tem um monte de coisa legal E a gente vai sortear mais Tá Vai ter mais Vai ter mais sorteio Inclusive do sorteio anterior Ele tá parado no correio Cara Demora demais Pra chegar coisa no Brasil Agora na época de festas ainda Me dá até Desespero de fazer um sorteio E essa tranqueira não chegar Porque Olha Assustador O correio Tava falando com a Miriam agora cedo Sobre o correio Mesmo aqui Dos Estados Unidos pra Europa Não tem justificativa A parada de demorar Três semanas Pra ser entregue aqui Não tem justificativa No Brasil a gente entende Que parou em Curitiba Né Parou em Curitiba De lá não sai Mas aqui Cara Não tem Não faz sentido Não faz sentido Né Mas então Voltando Sorteio de Ledger Nano S Seja inscrito Use seu Amazon Prime Que te dar acesso Que te dar acesso a milhões De filmes Seriados Músicas Livros Frete grátis Descontos Promoções na Amazon E ainda te permite Se inscrever gratuitamente No nosso canal Fidelizar Pra que a gente continue Produzindo conteúdo de qualidade E participar Dos sorteios Que vão ser feitos Pra você Em inscrito Ó o Jeff Você viu lá Né Renato Eles trocam O rastreador E aí tem que acompanhar Pelos correios Com o rastreador novo Mas se entrar na tela Lá com o rastreador Que foi dado Você consegue achar Ver o rastreador novo E acompanhar o rastreador Mas para Para Mesmo pra cá Tá demorando muito Pra chegar Tá demorando muito Não faz sentido O tempo Que tá demorando E pior O que me deixa mais cabreiro ainda Os últimas coisas Que chegaram Que nem Essa blusa Né A Que a gente comprou aqui A gente comprou na Europa Não foi nem E não foi nem americana Na Europa E as canecas Que também compramos aqui Não O rastreador dizia Que tava parado na Alemanha E de repente Recebo um comunicado Por SMS Do correio local Falando Tá no correio Pra você pegar Um tinha que desembaraçar Né Mas tá no correio O rastreador parou na Alemanha E não teve continuidade Não foi adiante Não sei porquê Não faz sentido É muito ruim O sistema de correio Não é só Brasil Aqui você fica totalmente Sem informação O bagulho Simplesmente Desaparece Ah Um exemplo O adesivo O adesivo Você consulta O O rastreador Ele diz que não tá registrado E chegou o adesivo Nem registrado foi E o adesivo chegou Agora Essa semana Agora E eu comprei Quando eu botei a loja no ar Adesivo Cara Demorou muito Então assim É E o pior que não é A plataforma É a plataforma Que a gente achou Que ela produz as coisas Pra vocês terem ideia Isso eu já comentei aqui Eu acho uma vez A gente não sabe Nem quem comprou As coisas na plataforma A gente não tem mailing A gente não tem o e-mail A gente só sabe assim Foi comprado Tal coisa Em tal data A gente não tem o rastreador A gente não tem o contato A gente não sabe nada A gente só tipo Fica rezando Pra quem comprou O negócio chegar logo Renato Vou ligar no correio Pra ver Porque o app Não tem cobrança E nem atualizações Só fala que tá na Alemanha mesmo Sendo que a DHL Diz que saiu do Zewa Pra SP Sei lá que a Alemanha é essa Que o correio tá falando Mano Cara não faz sentido Ter vindo pra Alemanha A Alemanha é Curitiba Da Europa Eu acho A Alemanha é a Curitiba da Europa Mas assim Chegou tudo Chegou tudo Só que Rastreador não funciona E demora Então Puta Mas deixa a gente informado Chama a gente no Discord Abre ticket Na plataforma lá A gente abre também E vamos encher o saco Dos caras Até resolver Os caras tão fandeados Tem que resolver as paradas Tem que Pô Tem que chegar Tem que chegar Né Né Vamos continuar aqui ó Então Hackers Foi o hacker Os hackers Da Multisig Os hackers Da chave privada Centralizada Que 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 Né Oh Meu Deus Tá Fiquem espertos Galera Fiquem espertos Com isso aí Tá Dá ruim Dá ruim Pra valer Tá Ah Essa aqui também Vamos continuar De hackers Vamos falar Hacker Foi o hacker De onde eu começo Bom Acabou Acabou de acontecer aí Mais um evento Um grande evento De segurança Da informação Né Que se chama Black Hat A Black Hat Provavelmente é o maior Congresso de segurança Da informação Que acontece ao redor do mundo É gigantesco E lá os caras Tem Tem Desafios Tem challenges Tem CTF Tem uma porrada de coisa Que os caras fazem Lá ao vivo Lá durante o evento Né E um Um grupo Um grupo Achou uma maneira De hackear O Windows O reconhecimento facial Do Windows Porque vocês sabem A moda agora É reconhecimento facial Né A moda de reconhecimento facial Então A Apple tem Com Face ID Que tem no celular Tem pra desbloquear Os Macs Tem biometria Tal E A Microsoft Também implementou O reconhecimento facial Pra desbloquear O seu computador Windows Quem que usa aí Fala aí pra mim No chat aí Manda Manda um eu Se usa o reconhecimento facial Do Windows Habilitado Aí do seu notebook De última geração Pelo jeito Ninguém Né Que bom Então O que que acontece A Microsoft A Microsoft Ela estava se gabando Dizendo que o reconhecimento facial Do Windows Ele só funcionaria Com câmeras Webcam De notebook Que tivesse Infrared Que tivesse infravermelho Embutido Né E Ok Funcionar com Infrared Com Infravermelho Ok E desbloqueando Lá por fácil Todo mundo felizão Lá Sabe o que os caras Fizeram pra hackear Creia você Os caras Descobriram Que a câmera Não verifica As cores Mas só O infravermelho Então Pra desbloquear A câmera Eles Só Olha que absurdo Depois de todo Esse tempo Com o reconhecimento facial Da Microsoft Lançado Pra desbloquear Eles Imprimiram O rosto Do cidadão Com o infravermelho E puseram Na frente da câmera Porque ela não vê RGB E desbloqueou Os computadores Ou seja Meu amigo Basta Basta Uma foto Sua impressa Com Infra Que é suficiente Pra desbloquear Toda Acabar Acabar Não é desbloquear Acabar com a segurança Do Windows Cara Não é FIC Não é FIC Tá aí na Ars Técnica QR Code Na tela Aqui eu Mostro Cara Eles só fizeram Eles descobriram que O sistema de reconhecimento Nem olha Pro RGB Cara Só olha Pra imagem Infravermelha Então o que os caras Fizeram Imprimiram Uma imagem Infravermelho Dado o rosto Do cara Numa moldura Preta E puseram Na frente da câmera Quantos sistemas Neste exato Momento Não estão Utilizando Reconhecimento Facial Do sistema Operacional Pra liberar Acesso A Pra fazer Controle de acesso Quantos Quantas Empresas Não investiram Rios de dinheiro Em laptops E sistemas De monitoramento Pra te dar Controle de acesso Acesso controlado Direto pelo sistema Operacional Sem precisar De um software Terceiro E uma Uma impressão Infravermelho Da face Do cidadão Uma Moldura Preta E aí Olha o Jeff Mas aí também O cara terceirizar Segurança Mas aí que tá Jeff Esse método De segurança Não é exclusivo Do Windows É Talvez O que eles Chamam de Do mais moderno Que tem no mercado Do cara Fala Não Mas não é Qualquer câmera A câmera De reconhecimento Facial Que a gente usa Usa infravermelho Faz um scan Do rosto Sei lá Os caras inventam Uma porrada De história Mas aí no fundo Desbloqueou Os caras Mostraram na Black Hat Tá aí o artigo Divirtam-se Divirtam-se Ah Então Eu não sei nem o que falar Cara É muito Nossa É um Tipo Acho que merece Essa aqui Merece Um Né Você imaginar aí Que Os caras investem Pagam uma fortuna Por um sistema Que Por um sistema operacional Que seria Tipo De confiança Em teoria De super confiança Né E aí você Crente Que vai Que seu laptop Só desbloqueia Com a sua face Primeiro Se você for Sequestrado O cara vai fazer assim Com o laptop Na sua cara Assim ó Laptop desbloqueado Então Pra vocês terem ideia Eu considero Até o pin Até o pin De seis dígitos Mais seguro Do que Um desbloqueio Por face Em qualquer dispositivo Cara Se você for Se você for Assaltado O cara só vai pegar O dispositivo E pôr na frente Na tua cara Assim ó Olha pra cá Desgraça Dá um tapa Na tua cabeça Você abriu o olho Colhou Desbloqueou Tá lá O cara abre Seu laptop Assim ó Desbloqueado Tá Então assim É Reconhecimento facial Pra desbloquear Dispositivos Que precisam De uma Camara de segurança Muito forte Que tem Um grau De criticidade Em segurança Muito forte Não é Não é A forma Não é A forma Você pode Assim Usar Reconhecimento facial Para coisas Cotidianas Talvez Mas Putz Para coisa muito sensível Não te ajuda E pior Te dá uma falsa sensação De segurança E o pior de tudo É a falsa sensação De segurança Onde você acha Que tá protegido Acha que foi lá Colocou tudo que tinha E de repente Você não tá tão protegido É o meu Windows Aqui tá pedindo Ô Você tem que atualizar Atualiza aí É de graça A gente não vai te cobrar Atualiza Atualiza Eu não tive coragem De atualizar a máquina Da live Da stream aqui ainda Não tive coragem Não sei se eu vou fazer tão cedo Porque o segredo assim Atualizar Tem que atualizar Isso é um fato Tem que atualizar Agora Ser o primeiro A atualizar Eu já não sei se precisa Mesmo pra Apple Cara Dá pra esperar Uma semaninha Não dá Ô É uma semaninha Duas Não precisa ser o primeirão Não precisa ser o primeirão O Windows Millennium Ô mano Windows Millennium Minha nossa Windows Millennium Vamos falar de Craig Wright Estamos falando em golpe Em scam Em hacking Nada melhor pra gente Ir pros finalmentes Do que Falar de Craig Wright A gente tinha visto Na semana passada Que o júri No julgamento Do Craig Wright Não tinha conseguido Chegar a um veredito Eles tinham sete questões Pra responder Eles não E só poderiam Dar a resposta Por unanimidade Eles não conseguiam Chegar a um consenso Aí o juiz Chamou lá Um Um termo X Que é utilizado Na justiça americana Que é pra incentivar Os caras A chegarem a um veredito E esse incentivo Basicamente é Vocês não vão sair daí Enquanto não tiver Uma decisão Pior que foi isso Que aconteceu Como os caras Não conseguiam Chegar a uma conclusão E não conseguiam Chegar a uma conclusão Porque é óbvio Seres pensantes Conseguem deduzir Que Esse julgamento Não fazia o mínimo sentido Porque pra esse julgamento Existir Você tinha que partir Do princípio Que Craig Wright Era Satoshi Nakamoto E que ele era Sócio do David Clayman E que juntos Fizeram o Bitcoin Então pra esse Pra esse julgamento Fazer sentido Pra ele Ter razão De existir Ele tinha que partir Dessa premissa Então não era um julgamento Pra decidir Já falamos isso várias vezes aqui Não era um julgamento Pra decidir se Craig Wright era Ou não era Satoshi Nakamoto Mas era um julgamento Para decidir Qual a parte Do David Clayman Era devida Pelo Craig Wright Pelo fato De eles terem Criado o Bitcoin Juntos Que não aconteceu E não aconteceu Porque ele não prova Enquanto ele não provar Não aconteceu É simples A gente já viu Várias vezes aqui Como assinar uma mensagem Várias vezes E ele prometeu Que depois do julgamento As moedas seriam movidas Tá? Ele prometeu Que agora não foram Bom O júri O júri não conseguiu chegar A um veredito Comum Sobre A parceria E a criação Das coisas O que eles Conseguiram Chegar A consenso Foi De que o Craig Wright Roubou As propriedades Intelectuais Da empresa Que eles tinham Juntos E Tomou posse E tava fazendo Disso E por conta disso Ele deve pagar 100 milhões De dólares Pelos ativos Que ele Tomou posse O termo O termo Que a justiça Americana Usa É Ele chama De conversão Ele fala assim Que O Craig Wright Tem que pagar 100 milhões Em danos Compensatórios Por Conversão Aí a gente vai ver O que é ser Raio dessa conversão Num site Que fala De justiça Americana Então Conversão Você quer Posso te ajudar? Não Não quero ajuda Agora Conversão Quando alguém Toma uma propriedade Que é sua Pra ele Ou age Como se alguma coisa Sua Pertencência a ele Apropriação indébita Apropriação indevida Nome bonitinho Pra roubo Conversão O que acontece Agora É que Aceita Tá dizendo Que o júri Entendeu Que o Craig Wright Ganhou A causa Pelo fato E reconheceu Que ele é Satoshi Nakamoto E que ele Teve ganho De causa É isso O que está Correndo Nas redes Craig Wright Não é Fique O cara Foi condenado a 100 milhões Porque eles não Conseguiram Ele falasse Cara Não Não tem como Se o cara Não criou O bitcoin Se eles não Criaram O bitcoin Ele não tem Não tem por que Pagar Coisas que eles Não criaram Mas uma coisa Comprovaram Que o Craig Wright Roubou propriedade Tomou posse Indevidamente De propriedades Da empresa E que por isso Ele tem que pagar 100 milhões Pra comprar A companhia O Craig Wright Saiu do negócio E falou Nossa Até que foi bom Cara Porque A briga toda Era por bilhões Tinha gente que falava Que podia chegar a trilhão Era de bilhões E aí o júri Chegou a essa conclusão Que 100 milhões Seria Só 100 milhões Seria suficiente E a galera Tá falando Que ele ganhou a causa Esse bando De insano Dessa seita Do BSV Tá dizendo Que o cara Ganhou a causa Não sei o que falar É tipo Mano Que 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 É ele ganhou Porque Ele ganhou Né Ele ganhou Ele ganhou Cara É Uma É uma coisa Simplesmente Absurda Que não faz O mínimo Sentido E ele disse Olha Olha Vamos Olha a fala dele Obrigado O cara falou que foi uma vitória E que agora Ele vai tocar o projeto do BSV Com a visão que ele Criou pro negócio O que é isso? O que é isso? Cara, é assim Eu não sei, eu não sei Se vocês acompanharem as redes Wrightianas aí É uma coisa simplesmente insana Dos caras falando que ele ganhou a causa Ele tá no metaverso Ele tá no metaverso Ele tá no metaverso do Monark Ele e o Monark devem viver no mesmo metaverso Junto Certeza, cara O cara acabou de perder a parada De 100 milhões de dólares Dizendo que foi uma vitória E que agora vai poder tocar o projeto Com a visão original dele Ele só tinha que assinar uma maldita Mensagem com as wallets Só isso O cara fraudou as wallets Pra vocês terem O júri não conseguiu decidir nada Não conseguiu decidir Falaram, cara, vamos decidir? O que a gente vai decidir aqui é 100 milhões Porque tá comprovado que ele roubou Os ativos Não Eles nem citaram o resto Que não Não existe Não existe Caso Se esse cara não criou o negócio Não criou os bitcoins Os bitcoins não existem Não existe Não existe Caso pra ser julgado Não existe decisão A ser dada Em cima de bitcoins Que não existem É, 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 é Ele consegue, cara Esse cara Esse cara me deixa muito pá Mas a gente vai ter cena Do próximo capítulo Você acha que ele para? Você acha que essa seita para? Não para, cara Não para Os caras não Não sossegam Não sossegam Mas Bom Vamos lá para os finalmente Vamos falar aqui de AI AI é um baita de um tema, né? Eu adoro o tema de AI Adoro Até compartilhei uma robô nova Que fizeram Cara, ela tem um semblante humano Que é assustador Quer dizer, eu compartilhei no Twitter Deixa eu ver se eu acho aqui, ó Rapidão Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu puxar Cadê ela aqui, ó Uai Nossa, tá aqui, ó Deixa eu, a gente Mostrou Eu não lembro se eu mostrei ou não Vocês viram isso? Mostrei, né? Na live Mostrei, né? Mas vale a pena ver de novo Quem não estava na live vai ver Olha que coisa maravilhosa Este robô Eu chutei que era uma robô Porque eu vi o semblante E me parecia uma robô Mas eu não sei dizer, né? Pode ser um andrógeno Muito, né? Pode ser um super andrógeno aí Que assusta Agora a risada é assustadora, né? Olha essa feição Agora isso aí Aí quebrou eu Né? Gender neutral, né? Gender neutral Bom Existe a Sofia Que é aquela A Sofia é uma robô Que responde 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 Tudo que você pergunta pra ela Uma robô de inteligência artificial Que responde Animalmente Né? Responde muito bem Responde tudo E... Estão criando Um parceria aí Da Sofia Ela vai ser tokenizada Em NFTs Em metaverso Então Preparem-se Preparem-se Que a Sofia Entra aí No universo Dos metaversos Ela está sendo Tokenizada E vai existir Dentro dos Metaversos Então tá aí, ó QR Code na tela Tô dropando O link no chat Pra ver quem Quem curte, né? Esses Esses drops Malucos Que a galera faz Pra achar aí a A Sofia Token A Sofia NFT Pra vocês acompanharem Tá bonitinha, né? Tá legal Tá bonitinha Tá bonitinha Aqui Mas essa é a Sofia Dentro do metaverso Então Sofias Dentro do metaverso E aí Pra completar A gente tinha visto Semana passada A... A gente A gente olhou Até sexta-feira Que o maior Índice de NFT Sendo vendido Eram os terrenos Dentro de metaversos Né? A gente viu aí Com o token Sand Muita coisa acontecendo Movimento O Sand Tava liderando O volume De transações Dentro de metaversos Tal Né? O Sand É o token Do Sandbox E... Bom Terras Virtuais Estão liderando Estão liderando Aí Eu achei esse artigo Que me levou Pra um outro link Que é esse aqui Esse aqui Vale a pena Ter o QR Code Tá? O site NonFungible Ponto com Barra Market Barra History Bem-vinda Alma Bem-vinda Você viu o que você causou Né? Você viu que a culpa é sua Começou Tudo começou É culpa sua Você Foi você que começou Essa desgraceira Né? Pra quem não sabe Aí tem que ver meu Twitter Lá No Twitter Lá vocês vão ver O que que é Que acontece Mas é culpa da Alma Culpa da Alma Eu tinha até colocado No Twitch Eu tirei Né? Eu tinha Eu tinha colocado Assim Quem começou Com essa história Foi a Alma E a Live Coins Também tem culpa Só 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 pra falar Só tô dizendo Porque né? Pra marcar E falar Já joguei tudo No ventilador Porque aí tem que Vincular todo mundo Se é pra passar vergonha Já chuta todo mundo Né? Porque né? Eu vou passar vergonha Sozinho Depois daquela gravação Que que Né? Mas eu apaguei a Live Coins Só pra não queimar o filme Da Live Coins Óbvio Né? Não o meu Porque o meu já tá queimado Até o toco Né? Bem-vinda Alma Bom dia Então Ela chegou Acho que foi o seguinte Eu falei metaverso Falei metaverso Olha quem Quem apareceu aqui Caiu assim Puf Né? Falou metaverso Apareceu aí Rainha dos metaverso Alma Rainha dos metaverso Alma vai ficar correndo Os metaverso Tudo ganhando Tocando galopeira Rainha dos metaverso Cantando galopeira Né? Brotou Brotou Vai vendo Rainha dos metaverso Alma Essa vai ficar guardada Pra sempre Né? Galo pera Galo pera É Então Voltando Achei lá no NonFungible Esse site Que ele traz Estatísticas Do universo De colecionáveis De metaversos Games Art Tokens Tokens NFTs Utilitários E DeFi Olha que animal Isso aqui Por exemplo Token vendido Ó Top sales Nos últimos sete dias 550 550 Éters Esse Parece uma foto Do Guiço Com alguma coisa Girando na cabeça Dele Né? Depois tem uma foto Aqui do Fábio Oliva Quando ele acorda E toma Red Bull Pra vir pro Morning Crypto Esse aqui é o Fábio Oliva Certeza Ah Tem aqui ó Snoop Dogg Esse aqui é o do Snoop Dogg Não é? Acho que é Quase isso, né? Então Aqui tem os preços As maiores vendas Os maiores volumes Em diversos tipos de projetos E O que é tendência Em número de vendas O que tá acontecendo Pra vocês verem Ter uma ideia do mercado Então se você quiser acompanhar O mercado de NFTs Se pra você faz sentido Pode ser uma coisa interessante Acompanhar isso aqui No NonFundible Então QR Code na tela Tô dropando o link no chat Mas vocês já sabem, né? Tá no celular Print Screen Abre no Google Fotos Abre no Google Fotos Escaneia o QR Code Dentro do Google Fotos E tá feito Acesse o link Ou Pega o seu celular Escaneia o link E salva Tá na sua tela aí pra você Utilidade pública aí Então, por exemplo Colecionáveis CryptoPunks liderando aí E os Os macacos Macacos Do Iate Do clube do Iate Lá Né? Não, ó Teve 702 702 Vendas Dos macacos E 38 vendas De CryptoPunks Nos últimos 7 dias Os Borrard Apes Movimentaram mais 53 Bilhões? Não Não, cara Bilhões? É muito É muita grana 53 Bi Me ajuda aí Chat É Bi Minha nossa Cara Minha nossa Deixa eu ver aqui Bord Ape Yacht Club Olha que legal Quando entra Ele traça aqui Volume de trade Categoria Retenção Ó Ó Tem trade Mas a galera Não tá segurando Não Olha o índice de retenção Dele Do projeto Em relação A projetos globais Na categoria E o projeto É legal Esse estudo Que isso aqui Faz, cara Não, é milhão Aqui, ó Em vendas É milhão É milhão Tá errado Aquilo lá Aquela tela Tá errada Tá errada, cara Não pode ser, Bi Não pode ser Aqui, ó Histórico de venda Nos últimos 7 dias Uma semana É milhão É milhão Aqui, ó Milhão Não é Bi, não É Guaranis, né É Guaranis É Guaranis Venda média 75k Ah, é total Manipulado Ô André Julião Não tem mecânica Não, cara A gente viu O cara que só Porque ele queria Colocar o O NFT dele No topo da lista De NFT mais caro De CryptoPunk Mais caro O cara tomou Um empréstimo De 500 milhões De dólares E fez um trade É... Pra ele mesmo E pagou o trade A gente viu aqui Isso acontecendo Dentro do Smart Contract É um, dois Manipular isso aqui Ainda mais Com os Flash Loans Que os caras pegam Ainda sem garantia O cara faz Em uma só Transferência Ele pega O empréstimo Faz O trade Paga o empréstimo De volta E só paga o FII O cara O cara Pra fazer uma transação Pra comprar O próprio NFT Por 500 milhões De dólares Ele gastou 800 dólares Em FII Nada né Pra fazer uma brincadeira Ele gastou 800 dólares Pra fazer isso Pra ir pro topo Da lista De NFT mais caro Da história Então 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 Os Bored Apes Estão Um É Que mais Que tem aqui De legal Vamos ver Vamos ver De De game Aqui são NFTs De game Né Quem que são Os mais Movimentados Aqui ó Loot Loot é legal Esse projeto Aqui E você usa os loots Como governança Ainda É muito louco Isso League of Kingdoms Tá bem Tá bem posicionado Rumble Kong League Não tenho ideia De que jogo é esse Nem voxes Que legal Pra quem quer ver O que tá tendo de trade Acompanhar O que tá acontecendo Nos games Cara Pode ser aqui ó Ah o Paul The Miner O Paul The Miner É quem tava liderando Lá o Zed Run Lá no Discord Tá jogando O Zed Run Ainda tá Paul Caiu muito o preço Eu tô por fora Tem Zed Run Aqui na lista Deve ter né Em volume Não tá Não tá Na primeira página Vamos ver Porra cara Talvez tenha passado Aqui Eu não vi Caraca Zed Run Tá lá Tá lá 158 No ranking 158 Tá aí Tiago Sass Não Foi o Tiago Sass Que pediu Quem que pediu O link Ah o Miojo 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 Tá na tela Tá O link Vou pôr no chat Também É que ele vai Pegar ó Deixa eu pegar Só aqui Market History Tô pôndo no chat Aqui o link Limpo Pra vocês Ó O Zed Run Não tá rolando Interação Não tá rolando Volume De trade E o Asset Tá com o preço Bem puxado E a comunidade Também não tá Se mexendo Cara Assim É Pô Eu não sei Se Se é jogo Cara Tenso né Tenso né Preço médio 187 Ó Número de vendas Nos últimos 7 dias Tá tudo zerado Aqui Tudo zerado Deve estar com Uma liquidez Baixíssima Barulho no áudio Vocês estão escutando Algum barulho No meu áudio Estranho Será que você não tá Rolando nenhum som De fundo aí não Gaut Galera que tá no chat O meu áudio tá ruim Ou tá limpo o som Tem uma música aí De fundo Que rola Mas aí eu falo A música vai embora Depois ela volta Aí quando eu paro de falar Tô de complemento Né Vamos pros metaversos Agora Então Zed Run 158 Cara Tá estranho Viu Tá estranho Metaversos Decentraland Mano Olha só Os top sales Teve uma venda De 758 mil dólares Mas quem tá na frente Sandbox Olha Olha O volume De Sandbox E a diferença Pra Decentraland 2.187 vendas Pra 339 68 mil Média 15 mil dólares Em média Um terreno Na Decentraland Decentraland não Na Sandbox Em média 15k Vai aqui Ó Eu tô achando Muito estranho O índice de retenção Desses projetos Aqui é baixíssimo Né A galera Fica pulando De um projeto Pro outro Será Porque assim O cara pega o asset E não fica com ele Acho que não Né Só pra fazer dinheiro rápido Né De repente O cara já Põe o dinheiro E vende E tal Porque se tem alguém Que tem liquidez Aqui Uma certa liquidez É É o Sandbox Perto de Decentraland Imagina Você pega o asset Você compra o bagulho E não consegue mais vender Ó Tá com bastante movimento De comunidade Trade Interação Tal Mas o projeto Mas o projeto Mesmo a retenção Aqui tá baixíssimo Tá bem ruim Estranho né Top sales Top sales Nos últimos 7 dias 68 mil Então é isso galera Tá Nossa Tá aí o site Pra vocês Com um monte de Um monte de informações Aí sobre os NFTs Tal De repente Fica como uma De repente É um lugar Pra você Olhar o projeto Se você quer Adquirir um desses ativos Quer ter Porque é legal E tal Pelo menos Você tem uma base Aí que você vai Conseguir olhar todos Né Os caras fizeram Uma compilação Aí forte Cara Muito boa Muito boa Não conhecia Eu não conhecia Esse Esse geralzão Aqui De De busca né Da nonfundible Que trabalho Dos caras Que trabalho Dos caras Não mas Ou alma Não Você não precisa Você pode Você pode Jogar Zed Run Igual o Paul Né Snowden fez um alerta Sobre metaverso Não vi Não vi Eu acredito Não vou nem chutar O que ele pode ter falado Deve ter sido Alguma coisa Na linha de privacidade Vazamento de dados Controle de opinião Amplificação De bolhas Escassez Escassez Esnecessária É Faz sentido Também Faz sentido Falar de escassez Esnecessária Você gerar uma Projeto de escassez Que Algo que não faz sentido Ter Né Pra gerar valor Pra ter valor É Eu vou ver Vou procurar Qualquer coisa Joga Solta lá no Discord Pra gente Se você achar Esse post dele Onde ele escreveu Eu quero ler sim Aí eu trago Pra gente comentar Tá Joga lá No Discord Bom pessoal Então Cadê aqui Ó Vou Eu vou já Abrir Como teve Essa coisa Da Da Do Do Craig Wright Eu vou abrir Aqui A variação Da BSV Tá Tô curioso Pra saber Em que peça Ela vai estar Positiva ou Negativa No próximo Programa Então Acabei de Abrir Já tá Na minha Tela Tá No chat Pra vocês Variação Da BSV Pro Próximo Programa Podem Usar seus Bloquitos Aí Será que Ela vai estar Positiva Ou será Que ela vai Estar Negativa Vamos Vamos abrir Aqui Ó Antes do Sorteio Ó A galera Da seita Lá Nas últimas 24 horas 36% De Valorização Com certeza Isso aqui Foi depois Da notícia Né E a propaganda Que os caras Tão soltando Lá Pois é Pois é Tá rolando Um movimento Muito grande Mesmo Nas redes Wrightianas Aí Do Fake Toshi E É Bombou Mesmo Olha Os caras Estão Estão Apostando Inclusive Estavam falando Que as moedas Vão Movimentar Aí teve um outro Grupo Que eu vi Falando Que Essas Moedas Olha só Os caras Soltaram Nas redes Do 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 BSV Que As moedas Só serão Movidas Que o Craig Wright Disse Mas não mostraram A fonte Que as moedas Serão movidas Só pra Resolver o problema Da fome No mundo Que o Que o Craig Wright Satoshi Nakamoto Só vai mover As moedas Só vai as moedas Né Da mineração As antigas Lá Pra resolver O problema Da fome No mundo Porque esse É o tipo De coisa Que ele faz Tá lá Nas redes Também Dos caras Mano É uma Atrás Da outra Assim É É Muita Alucinação Coletiva Tá Mas Tá aí Tá aberto Por que não faz Agora Né A galera Tá passando Fome Agora Cara Se você Não faz Agora Você deixa Pra fazer Amanhã A galera Tá morrendo Por fome Né Porra Mano Eles não param Não para nunca Não para nunca Essa é demais Também Oh meu Deus Então Bom Vamos lá Para o nosso Sorteio Vamos lá Para o nosso Sorteio Deixa eu ir Para a página Aqui do sorteio Ó Ó lá Estamos com 57 participantes Caramba Hoje é Hoje ó 50 Pela primeira Vez Temos mais Participantes Do que Viewers Então pode Ser real Que o cara Que for Sorteado Não Não Pode ser Que não Esteja No chat Para fazer O claim Para reivindicar O seu prêmio Apesar De que É QR Code Ah não Esse é da Ledger Esquece Tudo sorteio Errado Nossa Apaga Apaga Nossa Mano Nossa 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto